Ei Zé, Zé, resolve essa parada aqui pra nós, resolve aqui que a gente tá precisando vencer. Fala galera, beleza? Primeiro eu queria pedir pra você que está aí nos assistindo, já curtir, se inscrever e não deixar de ativar o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Até porque se você estava atrás de um canal que fala sobre os times da Série B, você acaba de encontrar. Eu me chamo Fernando Bastos e eu falo aqui do Tabela 1. Cada curtida que você dá, você ajuda o YouTube a nos recomendar cada vez mais. E se comentar então, vixe aí, fica top, viu? Pessoal, então vamos lá, vamos para esses jogos que aconteceram na segunda-feira. Nós tivemos dois jogos, né? O primeiro jogo que aconteceu foi entre Esporte e Ituano. Vale lembrar aqui um contexto, né, desse time do Esporte. O time do Esporte começa a Série B com o Mariano Sosso, né? Aí o Mariano Sosso perde a essência, a química com o time, vamos dizer assim. Aí o César Lucena comanda um jogo, o time, o time volta a vencer. Olha o César Lucena aparecendo. Aí contrata o novo, velho, né? Guto Ferreira. O Esporte achou que ia estar contratando o Guto de 2019, mas contratou o Guto que vinha fazendo já um péssimo trabalho. E aí, né, não tem como dar certo um trabalho assim. Tanto é que não deu. O Guto Ferreira aí acabou sendo demitido após a derrota para o Brusque. E aí, nessa demissão do Guto, quem comandou o time nesse jogo contra o Ituano foi o César Lucena mais uma vez. Moral da história, o time volta a fazer três gols e o Esporte vence. Vamos falar, então, um pouquinho desse jogo aqui juntos, né? Então, ó, Esporte 3 e Ituano 1. Como que estava a vida do Esporte? Primeiro que o Esporte não vencia a três jogos. O time perdeu para o Vila em Goiânia, perdeu para o Coritiba em casa e perdeu para o Brusque lá na ressacada. E agora, voltando a jogar dentro de casa, na Arena Pernambuco, o time venceu. Mas não foi aquela coisa fácil, não. Logo ali nos primeiros minutinhos de jogo, o José Aldo, inclusive um bom meio-campista aí do Ituano, após o passe do Tony Anderson, foi lá e guardou. Um gol até bonito. Já já nós vamos ver aí os gols dessa partida. Depois o Chico, aproveitando ali a oportunidade dentro da área, já foi logo empatando o jogo, aos 11 minutos, né? Jogo bem movimentado, inclusive, né? Antes dos 15 minutos de jogo, já tinha saído ali dois gols. Eu que reclamei dos placares de um a um do domingo, hein? Aí no segundo tempo, né? Aconteceu algumas trocas. Do lado do Ituano, o Tony Anderson deu lugar ao Álvaro e o Bruno Xavier saiu para entrar o João Carlos. Do lado do esporte, se liguem nessa movimentação aí, ó. O Zé Roberto entrou no lugar do Gustavo Coutinho. Inclusive, o Zé Roberto vem entrando, assim, muito bem, né, gente? O Zé Roberto, inclusive, ele salvou o emprego aí de alguns treinadores aí para trás, né? Aí o Zé Roberto, de pênalti, vira o jogo. E aí depois o Zé Roberto, de novo, após o passe do Barleta, né? Dentro da área lá, ele foi e marcou. Marleta cruzou e o Zé Roberto marcou de cabeça 3 a 1. No final do jogo, a zaga do esporte deu uma vacilada. Não sei se foi o Felipe, o volante ali. Deu uma vacilada. Já já vocês vão ver aí o gol aí. E aí o Álvaro, que tinha entrado na partida, diminuiu. O jogo ficou 3 a 2 para o esporte. Então, o esporte vence, volta a vencer, depois de 3 jogos perdendo. Então, vitória é importante, né, para o time que ainda quer lutar pelo acesso. Tem totais condições. Até porque tem duas rodadas a menos. Então, tem sim, total condições de buscar ali o G4 da Série B. Já o Ituano não está tão mal assim. Se continuar fazendo a campanha que vem fazendo aí nas últimas rodadas dentro do Novelli Júnior, tem total condição de se salvar na Série B, né? Então, esse foi o primeiro jogo da noite de segunda. Já já nós vamos ver os gols tudo junto aqui, tá, pessoal? Então, fica comigo até o final, que a gente vai ver os gols e também a classificação. E o outro jogo da noite de segunda-feira foi o jogo entre o Operário e o Brusque, lá no GK. Ah, inclusive, o Operário que precisava tanto vencer, né, para continuar ali na cola do G4. Olha só o que aconteceu. 0x0, tá? 0x0, o time do Operário já não vence aí a... Ele não venceu 3 partidas. Na última rodada, ele venceu a Ponte Preta, lá no Moisés do Carelli. Aí, voltando para o GK, mais uma vez, o time não consegue vencer. As últimas partidas aí, dentro de casa, foi derrota para o Ituano, derrota para o Vila Nova e agora empate com o Brusque. Já o Brusque, galera, já o Brusque... Vamos ver aqui o Brusque, ó. Já o time do Brusque vinha ali de 3 derrotas, aí venceu o Sport, inclusive, foi o responsável pela queda do Guto Ferreira. E agora empatou fora de casa. Não é um mau resultado. Vocês concordam comigo? É um bom resultado. Empate aí fora de casa, principalmente para o time que está brigando, né, contra a zona do rebaixamento. Então, esse foi um jogo aí mais morno. Se nós olharmos aqui a estatística, o Operário até teve a maior posse de bola, mas não conseguiu marcar, mesmo tendo mais tentativas ao gol, mais chutes no gol, chutou muito para fora. Então, de certa forma, os números mostram o Operário melhor, porém, não conseguiu converter em gols. Então, 0x0, resultado ruim, principalmente para nós que geramos conteúdo aqui e também para os times, né. Para o Operário, então, que estava jogando em casa, um péssimo resultado. Até porque, dentro de casa, o time do Operário sempre teve a sua força e agora não está conseguindo pontuar. Então, é um certo problema, né, para ser resolvido aí se o time ainda sonha, né, em buscar algo, vamos dizer assim. Agora, vamos para os gols e depois para a classificação, principalmente desses quatro times que entraram em campo nessa segunda-feira. Começando aqui pelo jogo do esporte, vamos ver de cara aí, ó, o gol do Zé Aldo, José Aldo, né, do Ituano. Tony Anderson rolou e ele, pá, no cantinho do Kaique França, ó, de bate-pronta ali, sem chance para o goleirão. Aí, depois, o time do esporte com o Chico, ó lá, aproveitou dentro da área o rebote que ele mesmo, né, fez ali e marcou. Ó, puf, de cabeça, o goleiro soltou e ele foi lá e guardou. É o Jefferson Paulina, né, que está ali no gol? É. E aí, depois, o Zé Roberto, que tinha entrado no jogo há poucos minutos, que que é isso, hein? Batida com classe do Zé Gol. E aí, o Barleta joga na área e o Zé Roberto, como quem sabe, né, joga lá no cantinho do goleirão Jefferson Paulina. Aí, agora, um erro, ó, chegou do Felipe mesmo. E aí, o Álvaro não perdeu a oportunidade e marcou. Foi o Felipe mesmo, ó, foi dar uma recuada, ó. E aí, o Álvaro, tchuf, no barbante. Três para o Sport, dois para o Ituano. O jogo do Operário e Brusque não saiu o gol. Então, esses foram os gols, né, dessa segunda-feira. Os gols da rodada da Série B foram os gols aí do Sport e Ituano, né? O Zé Roberto tem cinco gols e duas assistências. Sempre entrando muito bem no jogo. Agora, vamos olhar juntos, né, a classificação da B-Zona. Como que tá aí, ó. Principalmente, os times que entraram em campo. O Sport, 35 pontos contra o Ituano, que está lá com 22 pontos. Atenção, hein. O Ituano, dependendo dos resultados aqui, ó, do CRB, principalmente, pode sair, né, do Z4. Tanto o Ituano, tanto o Brusque também. Os times deram uma reagida aí. É bom ficar de olho nessa parte de baixo. Ó, o Brusque que entrou em campo com esse empate foi a 23. Então, se ele vence a próxima, vai a 26. Dá uma esquentada nessa briga aí da parte de baixo da tabela. Já o Operário é o décimo colocado com 33 pontos. Vale lembrar que o Operário tem uma rodada a menos ainda pra poder pagar. Se eu não me engano, é contra o Sport, tá? Então, pessoal, é isso. Esses aí foram os jogos de segunda-feira. Tá aí pra vocês tanto um comentáriozinho da partida, os gols e também a classificação. Se você curte o nosso canal aí, não deixe de curtir, que assim o YouTube nos recomenda, se inscrever e ativar o sininho. Fechou? Eu me chamo Fernando Bastos e falo aqui do Tabela 1. Tamo junto e até o próximo vídeo.